MÚSICA 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 A Mule-Africa é uma pessoa que não se aperta. A Mule-Africa é uma pessoa que se inelece, ouela, pode ser pequeno. Eles viram uma pessoa que não tem um vì, mas sim, não é. Obrigada pela Mule-Africa. Agora pela Mule-Africa que é a gente fazer o trabalho. Aqui foi a defesa da Mule-Africa. Porque a gente não sabe como um grande prazer. A gente não sabe como um grande prazer. A gente não sabe como um grande prazer. Obrigado. Porque eles começam a falar sobre a grande situação. A África é um povo brasileiro, a África é uma escolha escravagismo, a África é uma escolha colonização. África é uma pessoa que quer dizer. Há uma língua em produção de França, uma língua em inglês, uma língua em espanyola e portuguesa. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Dura na banyan Amerika, tuza kufu giki. Afrika e de afro nisita ambu. Kukudu fisingora nizimu mune Afrika. Afrika e de afro nisita ambu. 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 Afrika e de afro nisita ambu.